Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ideia errada do Vanderlei, não, bora lá pessoal, então a gente vai fazer um combate aqui, os caras estão me atacando, meio a meio finalmente eles juntaram aí coragem pra fazer um ataque e os pirô mano, você tinha missão, bom, vamos lá vai, dessa vez eles tem 100 contra 70, eu acho que ainda vai ser uma lavada, façam suas apostas quantos soldados vocês acham que a gente vai perder, eu acho que nós vamos perder 5 mortos mesmo, vamos lá, peraí, eu tô viajando, é 3, 2, 3, 3, pronto, pronto, desviaja aí, certo, olha pra lá, você olha pra cá, vocês me seguem, descer, Bora Cavalos fiquem aqui atrás E continue chovendo Agora eles estão começando a querer Cortar talvez Uh, aí balei hein Vai Cavaleiros estão parados, mas tudo bem Seria bom se eu conseguisse derrubar esses caras aqui Vamos ver Caqueiros continuam atirando Galera tá fugindo Lança sendo arremessadas Tem que tomar cuidado né, porque levei uma na cara ali no começo que foi meio baleiova É Quantos perdemos? Três Errei Perdeu Perdi pessoal, perdi Felizmente Minhas previsões não estavam muito corretas Então é o prisioneiro now E Milícia Putz, só milícia velho Eu pego isso aqui pra doar pra cidade, mas Eu não vou arriscar minhas tropas por causa de milícia não Tô com 92, tem que tirar 3 né Tchau milícia Peraí, eu tava usando milícia mesmo? Ah Batania Milícia Oh rapaz, eu tinha milícia inútil Caraca velho Milícia veterana é OP Tá, milícia experimental 81 mais 9, tá Mais 8, certinho E os prisioneiros? Bora Wanderlei Como nós estamos aqui Cavalier Francesca Machadinho de arremesso Isso aqui, olha Nael Shield Maiden Tá usando isso aqui porque sim, mas Eu acho que faria mais sentido ela Ter armas de arremesso, né Porque Imagino Sei lá, uma guerreira viking nórdica Alguma coisa do tipo, né Porque Shield Maiden é meio que da cultura nórdica Teria que ter usando armas de arremesso, né Não crossbows, então Pronto Apesar que esse capacete aqui também tá uma desgraça pra ela Mas Tá bonitinho Caras fugiram, beleza Agora tem que tomar cuidado Porque se tinha dois caras vindo de baixo Pode ser que um exército tenha desbandado lá embaixo Então pode ser que venha uma enxurrada de inimigos Dessa direção Opa, Ricardo Qual é a velocidade dele? 3.2 Eu tô com 3 na floresta Então assim, alcançar ou não alcanço? Beleza Vou entregar ali então Repilhou tudo Tragou meus badugudex Vamos para dungeon 2 Donate prisoners Tá Landing squire Muito legal que isso aqui ia trabalhar Eu preciso, na real, de uma galerinha a mais Agora peasant é exagero, né Tá Tira essa galera Opa, você é bom Watchmen Quem que eu vou ficar? Só isso Crossbowmen também pode ficar Light cover não é nobre Tchau Recrute Quanto que vai me pagar? 2.2 Vai para 3.8 Maravilhindo Outra coisa Doar tropas para guarnição Vou pegar os militia Ah, mano Sério que eu tenho 18 militia archer Que eu tô usando Essas porcaria não vira nada Esse que mata Chateado Olha galera Eu vou me livrar mesmo Desses militia archers Eles são muito legais e tal Mas eles são militia Olha, esses militia spearmen também O veteran spearman Apesar de ser legalzinho Ele continua sendo militia Então não rola Deixa eu ver se tem mais Algum militia por aqui Leve Highborne Sharpshooter Não, né? Tirar esse watchmen E... Tá, esses aqui são muito Muito bons Então deixa eles aí Batalha Hero Esse aqui também De resto Eu acho que tá tudo certo A gente já se livrou então De todos os milícias E vamos ver Quanto que a gente vai ganhar Num contrato mercenário Vai ganhar 5.730 Por dia Isso Quanto tempo que a gente tem de jogo, velho? Eu não sei Deixa eu ver aqui Heróis PQKL Cadê o L? Olha, Tina Nós temos idade 31 anos Quanto começa? 30? Não sei se... Bom, enfim Tamo aí Tá dando certo Tamo fazendo bastante grande Tô com um exército bem pequeno Agora que a gente tirou os milícias Então realmente a gente vai precisar Recrutar uma galera O único problema é que Todos os vilarejos Dos batatas aqui Foram totalmente destruídos E devastados Então... É... É... Vamos ver se a gente consegue Recrutar alguém aqui perto E agora a gente tá Extremamente vulnerável Os outros lords também Os batatas Acabaram pegando aí Praticamente todo mundo Que tem nos vilarejos Então vai ficar bem ruim Bom Nossa pegada era justamente Salvar o Império Romano Nessa gameplay Então... Eu acho que já é hora De dar tchau pra esse reino Deixar ele juntando Um pouco mais de grana E começar a pensar Em se mudar já Para o Império Romano Lá da... 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 Da Imperatriz Deixa eu ver Caraca, velho Não tem nada Nada Eles rapelaram Tudo Mano do céu Deixa eu vender aqui os... Opa Vender os dois lords Que a gente tá segurando Ah... Choose your prisoners Temos... Oh, um já foi embora E lá é Tá, 2.4k Muito bom E vamos lá Meu sonho Era... Não ser mendigo De item de torneio Mas... Beleza Recruit Bora E... Opa Cuidado aí Só pra não perder o hábito Vamos fazer uma apostinha Aqui no torneio E... Ah não Essa cidade da zona Nossa Essa cidade é bacanal Pera aí Bacanal arqueiro Calma É, os torneios da cidade Aqui são meio zoados Se eu não me engano É essa aqui Que a gente começa Tomando um susto Se matem aí Que eu já garanto Minha classificação Caraca, velho Não tenho habilidade De arco Au Esquiva Toma, Leola Uf Vamos Pera aí Cadê o cara? Aqui Pronto Próximo Cadê o cara? É sempre na última Que a gente faz merda Sempre na última Que a gente faz merda Droga É Pelo menos Os torneios Nessas cidades Aqui são bem Rápidos Caramba É porque no último Antes do último Normalmente a gente vai jogando Contra os noobs E no último Normalmente é o cara mais forte Que sobra E você está acostumado Com o bichinho lerdo Ele vai lá Pá, pá E você fala Olha que legal Não sabia que podia Bater rápido assim Interessante Valeia Total Total Três Vamos juntar mais um Dá para fazer um exército De 90 Se fosse um exército De 90 De verdade Eu acho que a gente Podia caçar lordes Aqui nobres E dá para fazer Uma grana violenta Porque se pegasse Os exércitos grandes Dos nobres Nossa senhora Ia dar para fazer Uma grana violenta Mas a gente Só está pegando o resto Dá uma olhada aqui Qual a cultura Desses malucos Batata, né? Treinaram as tropas Para ele Não Vidente Pois é Aqui não é a primeira vez Que a gente faz Essas cacas É sempre assim Vamos lá Um, dois, três Bom Pense pelo lado Do bom Se a gente Vai fazer Uma tropa Romana Esses batatas Nossa Por quê? É porque eles Estão no inimigo Bom Se a gente Vai fazer Uma tropa Romana Mesmo Então Esses batatas Seriam a melhor Tropa Para isso Porque eles São basicamente Infantaria Pesada Com armas De arremesso Faz todo sentido Para a gameplay Romana Por enquanto A gente está Com a gameplay Void Ou seja Arco Para caralho Deixa eu ver Aqui Recruit Só que tem que treinar Esses caras Eu teria que achar uns Deixa eu ver a arena Vamos ver o que está rolando Teria que achar uns carinhas aí Para treinar Broad, rigid, short sword É a espadinha romana Que a gente teve da outra vez Eita Mas bacanal Mata o cara da armadura Para não ter que ver ele na final Caramba Caramba Mata ele Ah, já era Classificou, né? Sim É Difícil Minha companhia ganhou Será que veio para mim? Deixa eu ver A espadinha Nada Ela penhorou esse negócio É uma maldita mesmo Opa Espera aí Que essa aqui Estou precisando de mais uma dessas É, amigo Nossa Foi uma só Mas eu já estou classificado Pronto Forest Bandit Ô, coroia Bacanal, surpresa Ufa Ufa Skip, skip Ufa Ah, errei de novo Vem cá Vem cá, meu amigo Você está atacando ali Eu acho que você Matou uns camponeses fedidos 4.6, 4.8 Teoria, eu alcanço Ué Do nada ele veio para cima Bora então, né? Ô, caramba Bota errado Ah, vamos lá Daquele lado Eu sei que tem muito voluntário sem escudo Mas faz, né? Show de wall mesmo E... Com os cavalos, vai Os cavalos vão dar contra-ataque Com os cavalos inimigos que vão vir Certo Tentar chamar eles aqui Para lutar meio de lado Vamos lá Festival da flecha Como um bom romano Vamos lutar no chão Eu vou tentar proteger esses caras aqui Com o meu escudo Porque eles são um lixo É, começou a matar já E tem... Tem um infiltrado aqui Uou Levei O que foi isso, mano? Fodeu Agora a IA vai ficar ausente de estupidez Ah, não Nossa Levei uma lançada na cara Nem vi, rapaz Bom Pelo menos os nossos arqueiros já estão vencendo Hoje eu estou com uma tensão bonita Arqueiro Dá para parar de ser deficiente e atirar? Por favor Que isso, rapaz Está vendo, pessoal? Por que o arqueiro não é OP quando a IA usa? Por causa disso Vamos fazer essa palhaçada aí Se eles ficassem atirando de verdade Aí, ganhou Tá Tudo bem 360 de dano Caroi Yeah Tudo bem Perdemos 4 Eles ainda estão perdendo mais uma galera Está vendo? Tem uma galera fugindo, né? Tá bom Tá bom Ah... Mercy Tudo bem Prisioneiro 60 Uau Aí sim Gostei de ver O único problema é quando a gente não simula a batalha Só quem pega aqui eu ganha XP Por sorte, os batatas aqui conseguiram um pouco de XP Mas normalmente eles não conseguem E nesse Tier 2 eles já conseguem escudo Então eles já podem ser membros valiosos aí Da Shield Wall Então, né? Muito bom Ai, meu saco alado Eu não fiz Isso, velho Cancela Espera aí Nada que um Alt F4 não resolva Quer dizer, mais ou menos A gente Mudou algumas coisas Mas a essência é a mesma, né? Menos prisioneiros Fazer o quê? Infelizmente Acho que aqueles lá Eles tinham passado Antes do Alt F4 Em algum lugar Que não deveriam E encheram o estoque Mas tudo bem Prisioneiro Looter, velho Eu vou pegar os looters Só pra entregar no castelo E é isso aí O resto Opa, aí Essa vez pegou tudo, né? Tá bom Troupou alguma coisa? 17 Não Nada de bom Certo Vamos tentar fugir Então dessa área Cataliude E seu enorme exército Faz isso não Cadê Tavern Prisioneiros Vou soltar o Lorde primeiro A menos que ele se solte Mas já, rapaz? Então tá, né? Pian Reborn Warrior Beleza Estrugem Peasant E Vlad Infelizmente Não vou pegar Essas porcaria, não Vamos lá, então Equipe Dungeon Doa toda essa galera Só deixa Os Cavaleiros Pra que eventualmente Eu vou pegar E... Crossbow Crossbow é bom Tô precisando de crossbow mesmo Tô usando um monte De Vladian Vladian não Batarian Que não tem range Então vou precisar De umas tropas de range Aí pra ajudar A auxiliar Beleza É, deu uma graninha Tropas pra guarnição Tem os... Cadê? Os looters aí Que a gente pode deixar 58 Beleza Vamos lá Ricardo Diário é você 60 e poucos Ricardo Ricardo Você tá fugindo mesmo? Tá Eu sei que ele tem Um exército por aqui, né? Se aquele exército Surgir aqui Lascou Mas se não surgir Tá de boas E aí, Ricard Acho que era tu, né? Que a gente tinha lutado Vingança? A gente vai falar Que esse aqui Era o irmão dele, né? Então vamos lá Dá-lhe Crossbow Certo Peraí, rapaz Fica por aqui Vamos ver se eu posso Pegar essa cavalaria toda E dar uma zoada neles Inclusive Nossa, não alcançou Olha aí Cavalos passam por cima deles Batendo Se possível Não me empaca também Se possível Olha isso Aí eu te pergunto Você vai fazer As linhas de frente Se chocarem De que jeito? Que linha de frente Que vai sobreviver Essa zoeira aqui? Vamos, cavalos Passem junto Tchau Oh, cuidado Realmente Dá pra brincar Um pouco mais No cavalo, né? Onde tem mais inimigo 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 Não tem mesmo É só Aqueles Fujões ali Vamos lá Meu amigo Tem uma surpresa Pra você Oh, louco Vai fugir Vai fugir Camponês Fedido Oh, meu filho Isso aqui não é Skyrim Não Pode voltar Olha, perdemos 5 Dessa vez Na nossa revanche Pós Jogo explodido Certo E aí Deu 48 prisioneiros Maravilhoso Batania Clamorriors Batania Ela tem vários Batarianos Muito bom 69 70 É Tá bom Tem mais dois aqui Deixa eu ver Crossbowman E Mais um monte de batata aqui Recrutamento nenhum Beleza Acima do limite prisioneiros Quanto? Muito Olha Dane-se O Lord Eu vou tentar Chegar na base ali Cavaleiro Boots É a mesma coisa que a minha Só que é muito mais leve Quem sabe eu não fico mais lerdo Quer dizer, menos lerdo A Vise Shield Tem muita vida esse negócio Muita vida Mas Vai te deixar lerdo Eu posso deixar isso aqui Na sua mão Você vai ficar com o escudo Muito fodão Mas Aquela coisa Ver se tropou alguma coisa Que vale alguma coisa aqui Acho que não Valeu Tô Ok Dá pra correr aqui Pra esse castelo Que tá próximo Entregar essa galera E ver quanto que a gente vai ganhar Tá 2 mil Positivo Esse aqui vai ficar agora Com Deixa eu ver Dungeon Doar prisioneiros Basicamente Leva tudo Me devolve os knights E os crossbowmen Que eu quero recrutar eventualmente Certo? É Leves Deixa aí Vai Não precisa Não sei se eu tenho Tanta liberta Dane-se Vai Libera aí 2 mil E agora eu vou doar também Algumas tropas pra guarnição Deixa eu ver 870 81 Doar nada não Deixa assim Se vira Tá 4 mil e 700 Que delícia rapaz Olha 15% mais de mira Contra o Em weapons Eu não sei se vai fazer Uma diferença de verdade Porque quando você fica parada A mira fica bem certinha O único problema é que ela É lerda E Não voa muito longe Então Esse é o meu maior problema Com as armas de arremesso Não exatamente O tamanho da Mirazinha Isso aqui é Bandit Base Infelizmente tá crashando Então O patch bugou esse negócio Olá pessoal Vamos lá então pra Roma Tentar romanizar Os romanos E tentar conquistar o mundo Talvez Com vassalo Não sei Apesar que o pessoal Tá protestando aqui Deixa eu ver Bandit Base também Não é uma missão legal Mas eu ainda vou ficar No clã dos batatas Esperando que eles ainda Tem muito que me pagar Pelo Que a gente Tava a gente de trabalho Inclusive Tem nada Deixa eu ver Algum viajante Ó O Scholar Scholar ele é Engenheiro Sinceramente Engenharia tá muito Muito inútil É legal ter um cara Engenheiro É legal Mas tá muito inútil Porque as armas de seco Tão muito horríveis A única que tá valendo Mesmo a pena fazer Na minha opinião É o Ariete De resto Nope Opa Tão fazendo sigo ali Rapaz Ih rapaz Que treta Vamos participar Dessa briga aí Pera aí Se eu entrar No negócio aqui Ele Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Se eu entrar nessa briga Vai lascar tudo Vamos deixar eles Se matarem Lucândia tá chegando Ali em cima E Olha F 300 Mais 300 322 72 78 Tem aí 470 Mais ou menos Contra 200 Mas eu tenho 77 470 470 Olha Dá Mas eu acho Que é Arriscado Seguindo a calda Dos Vanderlei Aqui da live Vamos ver O que vai dar Opa O cara tá querendo Pera aí Pera aí É uma boa ideia Mas é uma boa ideia A gente já remover Esses caras aqui Separado Porque eu acho Que a gente consegue Vencer eles Com perdas mínimas Então primeiro Eu luto com ele Depois eu vou lá E ajudo o grupo grande Tá vendo Eu acho que dá Pra fazer um negócio Assim sim Bora meus amigos Putz Esse morrinho aqui Tá de ferrar Com as pernas Horseman Se esconde ali Em Narnia Talvez eu acho Que eu não vou poder Brincar de infantaria Não quero ficar desse lado Porque eu quero Que os inimigos Fiquem com o escudo Virado pra lá Não pra cá Então vai pra lá Infantaria Certo Fiquem Não mano O que você tá fazendo Pronto Vocês olhem pra lá Certo Fazer um Uma conchinha Da alegria Aqui Valeiros Vocês conseguem Fazer alguma coisa Aqui Vamos ver Boa Não Lança não Tá Ali tá dando certo 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 Nossa O que vocês estão fazendo Eu dou liberdade Pra eles fazerem O que eles quiserem O que eles vão fazer Zoeira Tá Infantaria vai Aqueiro Vocês estão atirando Que porra é essa Mano Show de wall É por isso Por isso Deixa eu tirar a moral deles Matando esses carinhas Foi meio Foi meio Zoadinho Mas Tá certo E aí se eu consigo treinar Essa habilidade Tá difícil Acertar esse negócio É nem porque eu uso É só porque é romano mesmo Porque nem a pau Que eu ia usar um negócio desse Coisa horrorosa Isso Consegui morrer no pós-batalha Muito bom Agora eu não vou poder participar Na grande batalha Aí sim Aí sim Stonks Tá bom meu filho Perdemos 5 E eu capotei O prisioneiro agora Yes E Olha Deu pra dar uma Upada nervosa Vejo pelo lado bom A live que a gente ficou rico Foi exatamente assim Ele não participou Da grande batalha Depois pegou os restos Fez 100k Vamos lá pegar Toda essa galera aqui 3 mais 1 Cara Certíssimo Certíssimo Certo Vaza aí Se der Combate aqui Lascou Deixa ele se matando E aí Brotherhood Beleza Qual que é a cidade mais próxima Seria aquela Mas eu não estou a fim De dar a volta Pra Aster Castle Bora O que? Pegaram o pass Estamos salvos Estamos salvos Rapaz Quero entrar no castelo Vai pra dungeon Doa essa galera Crossbow E mais Blood Recruit Pode vir a crossbow E dane-se Pega esse maluco Deixa os knights Vocês falaram que eles podem bugar Quando eu tiro e coloco Então deixei lá Fire Leve crossbow Bom Dane-se Tchau Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Quanto que vai dar dinheiro? Já está 2 mil e pouco Subiu de novo Para 4 mil e pouco Ah beleza Outra coisa Doar troço para guarnição Tem alguma aí que eu não quero? Talvez os Forest Band Mas eles estão bons Mas assim né Eles estão bons Só que não Deixa eles aí Uma boa grana vendendo aí Os lixos Eu acho que vai valer Bastante a pena E vamos lá ver Se a gente encontra A companhia O que me faltar Pelo menos Se O jogo não tiver mentido Para mim Ela vai estar ali no cantinho Só aguardando Para Finalmente fazer Valer a pena Então assim O Rogan É a habilidade Do bandido Do ladrão Então o que ela faz Para nós? Nada Porque Não peraí Olha lá Olha o sorrisinho De quem vai roubar Todo mundo A serenidade No olhar De quem vai passar A faca de geral Então 10 mil Ela vai precisar De 10 mil Para pagar As dívidas dela Se eu pudesse Eu mudava O nome dela Para Aqua Pior que eu olhei A lista inteira Pessoal Essa aqui É a melhor E eu acho Que é a única Rogue Que spawnou Nesse mundo Tá Vai Pega Esse negócio Aqua Olha Esse porrete Aqui é para você Mano Mano Carreiro Eu vou Carreiro Carreiro Está meio arriscado Deu meter tiro Ali no meio Carreiro É só Cavalo Cara Crossbow É muito bom Para quando você Não sabe usar Nada Olha lá Ela vai Rápido Para caramba Dá dano Para caramba E você não nem precisa de ponto de habilidade no negócio Se você puder equipar o bagulho, você pega ele E já dá um dano bom Faz um negócio... Ai, caramba Faz um negócio muito satisfatório Deixa eu ajudar meu amigo aqui a relaxar Basta o escudo, fio Pronto É muito bom A plateia vai à loucura Boa Hum, pegou no cavalo Ô, Stonks Vai tankando ele aí, vai Boa Menos um Menos dois Meu negócio é crossbow, não é ficar atacando pedrinha, não Menos três Bora Talvez está de boas Eu estou quase começando a acompanhar os outros, mas ele está bem lerdo Eu dei armadura demais para minha amiga, viu Olha lá Stonks Que porra é essa que você botou na minha mão Ah, esse é o da lapada, né, do pedala Será que ele vai pedalar? Não, eu vou pedalar Ah, da outra vez a gente bateu com ele nesse negócio e ele capotou, saiu girando de lado Foi da hora Mas enfim, um cavalinho novo Não que eu possa usar, mas... Tá aí, né Então é isso aí Deixa eu dar uma olhada aqui Trade Antes da gente sair dessa região, provavelmente tem olives muito baratas Então pega aí Fish também, muito barato Tá acima do limite, deixa eu ver quanto que tá uma mula aqui, tá boa Tá muito boa É, eu vou pegar esses negócios aqui e a gente vai viajar Vou vender fish e olive Aonde? Onde o vento quiser Provavelmente eu vou acabar tomando todos esses vinhos aí Mas, né, fazer o que? Talvez tem alguma coisa aqui pra vender Não é? Vou pagar 4 mil Capacetinho aqui Ó, fi Amiga do Stonks, toma aí O que mais? Você pode usar... Pode usar até uma crossbow aí Pode dizer que não tem nada Você já vem com um Fine Steel Saber Ó, paguei 10 mil Mas ela já vem com uma arma De 2 mil É uma arma lenta Com alcance mara ao menos Mas tem um dano bem, bem alto Olha Eu ia roubar, mas deixa aí Confia Cudim, que porcaria de escudo essa Que porcaria de escudo essa Nossa, piorou, velho Volta pra aquele Pronto Ih, deixa eu ver Armas tem aqui Tá Meus parabéns Você tem os seus negócios Eu tenho que ver exatamente Qual é a habilidade dela Sei que ela é a ladra do grupo, né Que vai fazer a gente dropar um monte de loot Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho que fazer um Tactics Parabéns pra nós Shield Maiden Porrada pura Dwayne, Scholar E The Swift Então ela é Rogue Acho que é a única Rogue Que spawnou, infelizmente Ela não é boa de one-handed Infelizmente Ela tem que usar arma de duas mãos, na verdade Interessante Então Larga essa porcaria dessa espada, minha filha Apesar que se eu deixar na mão dela Ela vai upar e vai ganhar um pouco de experiência ali Nível 13 Tá E ela não usa muito bem Crossbow Na verdade Ela usa bem Muito bem o arco Mano do céu É uma Arqueira É uma Arqueira Uma Arqueira nata Ela pode ser usada também pra trade Na missão de trade Caravana e tudo mais Ela também pode ser usada pra General Mais pra frente Porque ela tem bastante Stewardship Ela vai ter aí, ó 20 tropas a mais Que o normal Seguinte, então Eu vou tirar Apesar que Crossbow Você não precisa ter habilidade Qualquer pessoa com Crossbow na mão Vai matar Mas Pega aí Você é Arqueira Larga esse cavalo aí Que não tem nada a ver com você também Você vai ficar no grupo 2 de Arquearia Archers Minha filha Deixa eu botar você lá em cima Grupo 2 Puxa E pronto Bom Nosso grupo tá quase completo, pessoal Vou até colocar ela de Scout Porque sim Tem muita coisa aí de ladrão Que comba Com Scout Quer ver, ó Pessoal Part member Part member Part member Acho que é ali, ó Pessoal Scout Tá vendo? Começa a aparecer algumas habilidades que combam Se ela conseguisse bastante ponto Scout Poderia virar uma personagem muito interessante Pra se manter no grupo Certo? Mas Isso aqui Se a gente colocar O role certo pra ela Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do Kamau Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou Vá 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 Vá